Olá, a você que nos assiste, eu sou Ioli Líada, vice-presidenta da Fundação Perseu Abramo e hoje o FPA Entrevista vai abordar um tema da mais alta relevância e que tem ganhado bastante destaque no último período, infelizmente, não por razões positivas. Todo mundo tem assistido estarrecido às notícias que chegam da Europa, no caso daquelas milhares de pessoas que buscam refúgio, principalmente fugindo da desagregação de estados como a Síria e Líbia, mas não é só da Europa que chegam notícias tristes com relação à questão da migração. Aqui no Brasil também, recentemente, tivemos um caso estarrecedor de um ataque perpetrado contra os haitianos, aqui em São Paulo, aqui na cidade de São Paulo, no bairro do Blicério, que é um bairro central. Nessa ocasião, como em outros episódios, aflorou, digamos, a manifestação de uma xenofobia, colocando em questão essa imagem que o Brasil durante muito tempo teve de uma pátria acolhedora do estrangeiro. Todas essas questões colocam o tema da migração como um tema fundamental no debate atual e essa face dos deslocamentos humanos, que na verdade buscam refúgio, fugindo de guerras, da fome, de catástrofes naturais ou de perseguições religiosas e étnicas, é só a face mais crua de um fenômeno que tem uma dimensão, digamos, mais silenciosa e mais permanente, que é aquela dimensão da migração provocada pelas desigualdades econômicas e sociais nos vários territórios do mundo. Para discutir todos esses temas, mas principalmente as suas repercussões no Brasil e mais especificamente na cidade de São Paulo, nós temos o prazer de receber aqui hoje, na Fundação Persego Abramo, o Paulo Illes, que é coordenador de política para migrantes da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura Municipal de São Paulo. O Paulo é um velho conhecido de todo mundo que trabalha com o tema, nós vamos conversar com ele sobre isso, mas nós gostaríamos muito que vocês participassem dessa conversa, enviando também as suas questões para este e-mail tv.fpadramo.org.br. Vai ser um prazer, com certeza, ter você participando desta nossa conversa. Paulo, muito obrigada por sua vinda aqui, seja muito bem-vindo. E eu disse que todo mundo que trabalha com esse tema conhece bastante a sua vida e a sua trajetória. Você que é também um migrante. Eu gostaria que você falasse um pouco então sobre isso e sobre a sua atuação ao longo de todo esse tempo, sobre essa questão da migração. Bom dia, bom dia a todos os internautas que nos acompanham. Bom dia, Ioli. Eu quero agradecer muito pelo convite, né? E também dizer que esse programa, esse tipo de iniciativa de trazer o tema de migrante para o diálogo é muito importante, né? Você já dizia na sua introdução, é sobre essa conjuntura internacional, essa conjuntura mundial, que não tem saído da grande mídia nesses últimos dias, né? E infelizmente por questões muito trágicas, né? Questões que realmente chamam a sensibilidade de todos nós, né? E é uma situação que o Brasil, apesar do Brasil ter uma política de fronteira aberta, o Brasil também não está fora desse cenário internacional e vai ocupando cada vez um espaço mais importante também, né? Como você mencionava, né? Eu tenho uma atuação de bastante tempo no tema de migrante, até pelo fato de ter sido migrante, né? Com a minha família toda. E a gente percebe nesses últimos anos, e talvez isso é uma questão importante, a mudança no perfil das migrações para o Brasil, né? A gente, o Brasil é um país realmente de imigrantes, né? Nós tivemos vários ciclos de migração na história, alguns ciclos mais que poderiam se vincular a migração com a colonização, né? E tivemos um ciclo também de emigração, né? Naquele que os brasileiros saíram para fora do país, né? Chegando a proporções de mais de milhão, por exemplo, nos próprios Estados Unidos, né? E hoje nós vivemos esse refluxo, tanto de brasileiros retornando para o Brasil, como de imigrantes vindo de todas as partes do mundo para o Brasil, né? É interessante, né? Porque talvez a gente vá discutir aqui a questão da migração haitiana, e aí é onde se coloca um dos grandes desafios para a política migratória brasileira, né? Se nós olharmos o ciclo da migração boliviana, que é uma migração muito importante hoje para o Brasil, migração atual, né? São pelo menos 20 anos que continuam vindo os imigrantes bolivianos e imigrantes sul-americanos para o Brasil, e agora com o menor número, né? Do que nos anos anteriores. A migração haitiana começa depois de 2010, né? Com o terremoto. Embora já tivesse alguns haitianos no Brasil, mas não era ainda um fluxo palpável que se percebia no dia a dia, né? Depois de 2010, o terremoto, essa migração, ela aumenta de uma maneira muito forte para o Brasil, e daí a necessidade que nós temos hoje no Brasil discutir políticas de inserção social do imigrante, políticas permanentes. Não podemos pensar em tratar esses fatos, esses fenômenos migratórios como temporários, né? Por quê? Termina um ciclo, vem outro. Neste caso, o ciclo dos haitianos é um ciclo que veio para ficar, né? Eu acho que essa é uma diretriz muito importante para a gente, como gestor de política pública, pensar nas políticas para acolher esses imigrantes com dignidade, né? Assim como eles realmente, todo ser humano merece ser acolhido com dignidade, aonde quer que essa pessoa chegue no planeta, né? Então, você disse, interessante o que você disse, de um ponto de vista do papel que você cumpriria como gestor de políticas públicas. Eu queria lembrar que você participou de vários organismos de representação de imigrantes, e agora você está em um cargo institucional, que é a Coordenadoria de Políticas para Migrantes, vinculada a uma Secretaria de Direitos Humanos. Isso me parece uma estrutura extremamente inovadora. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre por que criar essa coordenadoria, qual o seu papel de importância. É muito interessante, né? E até o fato de mencionar um pouco também dessa minha trajetória como ativista dos direitos humanos, eu continuo até hoje ainda sendo membro de algumas redes de atuação de sociedade civil, de movimentos sociais, como, por exemplo, a rede sul-americana Espaço Sem Fronteira, que trabalha a temática no âmbito regional da Unasul, e também do próprio Comitê Internacional do Fórum Social Mundial de Imigrações, que, inclusive, o próximo será em São Paulo, em 2006, em meados de 2006. Dentro do Fórum Social Mundial de Imigrações, inclusive de Quito, 2006, um dos temas trabalhados e que o fórum levou, inclusive na sua própria declaração, e reforçado em Quito, depois, em 2010, era de que precisava municipalizar o tema de imigração. Inclusive, até o próprio debate, eu posso explicar isso. Geralmente, quem cuida do tema de imigração são os governos centrais. por causa do Brasil, Ministério da Justiça, algumas responsabilidades para o Ministério do Trabalho, outras responsabilidades para o Itamaraty, e isso é uma prática que se repete em vários países do mundo. O que o fórum dizia é que o imigrante, ele está construindo a sua vida, as suas referências, na cidade. É onde educam seus filhos, é onde procura a saúde, é onde faz as intervenções culturais. Então, isso propiciava todo um debate em torno da imigração. E já havia um movimento muito forte aqui na cidade de São Paulo para que a cidade começasse a criar políticas estruturais também para imigrante. E, para isso, era necessário um espaço que cuidasse dessa temática. O prefeito Fernando Haddad, isso é interessante registrar, durante a sua campanha, ele se reuniu com os migrantes. Ele se reuniu com os migrantes e, dentro do próprio capítulo de Direitos Humanos do Programa de Governo, foi inserida a temática dos migrantes e o comprometimento do prefeito Fernando Haddad de criar uma política para migrante. Nesse processo, criou-se a Secretaria Municipal de Direitos Humanos, foi nomeada o secretário Rogério Sutil, que é uma pessoa que tem uma trajetória muito importante também de acompanhamento das questões de movimentos sociais, dos migrantes também. Então, cria-se aí, no âmbito dessa secretaria, uma coordenação de política para migrantes. Eu tive a graça, o prazer de ser convidado justamente para colaborar, colocar a minha experiência a serviço da Prefeitura de São Paulo para que a gente começasse a construir uma política de migrante. Uma experiência inovadora, é um desafio muito grande cada dia, por outro lado, também o fato de você não ter tido nada antes nessa área faz com que cada conquista seja um gol, é de fato um gol. Então, a gente fica muito feliz e de olhar também que durante esses dois anos, que nós começamos a partir de agosto de 2013, que durante esse período nós conseguimos, por exemplo, fazer um acordo de bancarização com a Caixa Econômica Federal e com o Banco do Brasil. Tem isso aí, um grande problema e houve o assassinato do menino Brian, boliviano, justamente em junho, julho de 2013, que foi assaltado justamente pelo fato de que os imigrantes, por não terem conta bancária, seguram o dinheiro um ano, até voltar para os seus países um ano inteiro. Então, isso tem chamado a atenção de grupos criminosos que têm feito vários assaltos nessa linha. Então, esse acordo com os bancos vem a ajudar a dar maior dignidade a esses imigrantes. E, como a própria Secretaria de Direitos Humanos tem como meta de gestão a participação social, era necessário que nós fizéssemos um debate com a sociedade civil, com outros governos, federal, estadual também, porque há uma responsabilidade de todos esses órgãos no tema de imigração. Então, nós realizamos ainda em 2013 e 2013 a primeira Conferência Municipal de Política para Migrantes. E da conferência, nós tiramos várias propostas direcionadas para a assistência social, para a saúde, para o trabalho, para o esporte, para a própria Secretaria de Direitos Humanos também. E isso tem alimentado todo o diálogo e o debate e o monitoramento, inclusive, dos compromissos que nós assumimos na Prefeitura de São Paulo. E aí, nós tivemos, isso é interessante, que vale a pena a gente colocar para os internautas, é que nós vimos numa linha de valorização dos imigrantes, colocando o imigrante como sujeito na cidade de São Paulo, o que requeria criar estruturas, principalmente, para a valorização das culturas. Então, nós colocamos no calendário da cidade algumas festas, apoiamos atividades dos imigrantes, criamos um conselho, a cadeira extraordinária para que o imigrante pudesse participar dos conselhos participativos das cidades. Então, esse era o processo. E aí, nós somos pegos de surpresa em abril de 2014, com em torno de 1900 haitianos que chegaram do Acre isso em uma semana. E aí, nos colocou diante de um desafio que nós tínhamos como meta, mas não tinha a necessidade de construí-la imediatamente, que era a construção de centros de referência e atendimento para imigrantes. Nós até tínhamos ido a Portugal para fazer um tema de cooperação, para discutir o modelo português, que é bem interessante, para que a gente pudesse construir estruturas aqui em São Paulo. mas não teve jeito. Com a chegada dos haitianos, nós tivemos que, em agosto de 2014, num prazo de pouco mais de três meses, entregar o primeiro centro de referência e acolhida para imigrantes. Isso funciona na rua Japurá, 234, na Bela Vista, ao lado da Câmara Municipal de Vereadores, onde nós fazemos lá um serviço de acolhida. São 110 leitos, pode chegar a 120 em uma situação de emergência, mas também, além do acolhimento, é feito um trabalho de assistência jurídica, orientação para documentação, aulas de português, assistência social, psicológica, ou seja, toda uma série de trabalho que ajuda a que esse imigrante possa ficar o menor tempo possível no alojamento, na casa de acolhida, porque nós precisamos ter uma certa rotatividade aí. E o centro não atende juridicamente somente as pessoas que estão na casa, mas sim todo cidadão imigrante que estiver na cidade de São Paulo. Este ano, é interessante que nós, em abril do ano passado, conversamos já com o governo federal, com o governo do Acre, no sentido de a gente organizar esse fluxo de imigração que vem pelo Acre. Infelizmente, isso não foi possível e nós fomos, mais uma vez, surpreendidos este ano, um ano depois, em abril, com mais uma leva de imigrantes do Acre e que fez com que a gente retomasse toda essa discussão e hoje nós temos, então, um fluxo para receber esses imigrantes do Acre. Além de, temos criado uma casa de acolhida para mulher imigrante, que funciona lá na Penha, administrada pela assistência social em parceria com as irmãs Palutinas, onde são acolhidas 80 mulheres imigrantes refugiadas. E uma outra parceria também com a criação das irmãs calabrinianas, envolvendo, mais uma vez, a Secretaria de Assistência Social e a Secretaria de Direitos Humanos, será inaugurada agora em outubro com capacidade para 150 de atender pessoas no alojamento em torno de 150 pessoas. Então, essa é uma estrutura que a gente veio construindo, já não pensando somente na migração haitiana, mas em toda a migração que acontece em São Paulo e que precisa ser atendida. E aí, só para concluir esse raciocínio, em relação ao fluxo do Acre, hoje, como é que nós estamos trabalhando? Nós colocamos uma equipe no Terminal Rodoviário de Barra Funda. Quando chega o ônibus do Acre, a nossa equipe já recebe o ônibus e faz uma triagem. Existe um grupo que pretende ir para outras cidades, então a nossa equipe vai, faz a informação, leva para os guichês, eles trazem recursos para comprar a passagem e continuam a viagem. O segundo grupo são aqueles que estão em contato com algumas pessoas da cidade, então nós facilitamos, temos celulares lá, ligamos, as pessoas marcam um ponto de encontro. Isso tem feito que de cada ônibus ficam para os abrigos entre dois, cinco, seis imigrantes. Isso faz uma grande diferença. Então, por isso, hoje, eu posso dizer que esse fluxo ainda com algumas dificuldades porque precisamos entregar mais equipamento em outubro e aí nós sanamos esse déficit, mas é possível administrar esse fluxo de imigração. E, a parte disso, nós levamos uma proposta para o governo federal de que a gente faça um diálogo com as oito cidades, então, hoje, Porto Alegre, Santa Catarina, a própria Secretaria da Assistência Social de Santa Catarina, o município de Curitiba e outras cidades estejam envolvidas também para atender esses imigrantes. Mas, o que a gente tem colocado é a necessidade de desestimular a rota águia. E desestimular, deixar bem claro, não é fazer um muro lá como a Europa está fazendo, mas é um investimento lá no Haiti, seja pela própria Embaixada, uma descentralização da Embaixada, facilitar para que o imigrante haitiano tenha o visto para vir para o Brasil. Eu chego até a dizer que, em alguns momentos, tem que questionar por que precisa visto para haitianos, mas é uma política que o governo brasileiro tem adotado em relação ao Haiti e tem facilitado realmente esse visto para que venha para o Brasil e ampliar a capacidade de emissão. mas esse é o cerne da questão, que o haitiano precisa se sentir mais seguro vindo de avião diretamente para o lugar onde ele deseja ir do que fazer essa rota pelo Acre que é três vezes mais cara, além de que acontece uma série de violações nesse trajeto. Já que você falou sobre os haitianos, eu gostaria que você abordasse um pouco o episódio do ataque ocorrido aqui na Baixada do Bicério, mas não este episódio especificamente, mas sim o que ele significa, o que ele revela como uma manifestação dessa xenofobia que existe em São Paulo, no Brasil, e que parece ter sido condensada de alguma maneira na figura do haitiano, mas que existe também com relação a outras colônias migrantes que vivem aqui na cidade. Lembrando que você pode e deve enviar as suas questões também aqui para o Paulo neste texto, tv.fpa.org.br. Ok. É importantíssima essa questão. A gente, na verdade, no Brasil, a gente sempre fica entre dois paradigmas, né? O brasileiro é um povo acolhedor, isso é uma frase que você mais ouve, e dos próprios imigrantes, os testemunhos dos imigrantes são muito interessantes nesse sentido, né? Geralmente, eles comparam a realidade da Europa com o Brasil, e vem muitas vezes essa questão do brasileiro povo acolhedor. Por outro lado, também você ouve dos próprios imigrantes, e até de quem pesquisa a temática, o trabalho com a temática, de que nós não somos tão acolhedor, né? E isso tem se aprofundado com a migração haitiana, e graças também a um papel que a grande imprensa exerce, justamente, de incitar essa xenofobia. Eu, no ano de 2012, por exemplo, nós estávamos em torno de pouco mais de 16 mil haitianos no Brasil. Naquele mesmo período, havia entrado mais de 40 mil imigrantes da Europa no Brasil, né? Em nenhum momento, você ouviu dizer na grande imprensa que os europeus estavam invadindo o Brasil, mas 15 mil haitianos já significavam uma invasão ao Brasil, né? E aí, você compara essa realidade imigratória e você vai ver que o Brasil é um dos países que menos recebe imigrantes do mundo, né? A quantidade, a gente fala 1 milhão 700 de imigrantes parece bastante, né? Mas se a gente comparar as médias, né? A Alemanha está acima de 8% da população de imigrantes, né? E assim vai, a Espanha, esses países, os próprios países aqui da América do Sul e nós, no Brasil, não chegamos nem a 1%, né? em termos de imigração. Talvez com, e também com toda essa questão que hoje fala-se muito, né? Você liga a televisão e você ouve o tempo todo falar de recessão, desemprego, 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 recessão, inflação, etc. Isso também tem feito com que o povo brasileiro comece também a ver o imigrante como alguém que agora vai disputar diretamente o trabalho e o emprego. Então, essa situação aqui de São Paulo não é um fato isolado, né? Nós tivemos aquela situação do haitiano que trabalhava como frentista num posto de combustível lá em Porto Alegre que foi humilhado, né? Nós tivemos uma situação em navegantes, por exemplo, né? Que um haitiano foi alvejado também sem nenhum motivo, né? Teve outras situações em Manaus também, pelo menos sete, oito casos em Curitiba também teve e esse aqui de São Paulo que foi um fato humilhante, né? Até foi com chumbinho, né? O que demonstra mais ainda a atitude de assustar, de impor medo aos haitianos uma atitude xenofóbica. Então, acho que isso traz grandes desafios para a gente nesse momento. Acho que vamos trabalhar a comunicação, né? A gente precisa realmente fazer um contraponto mostrando que os imigrantes eles sempre fizeram parte da nossa história, foram necessários, inclusive, né? Em muitos momentos da nossa história e continua sendo, né? Eu acho que o que faz do Brasil o país que é, o que faz da cidade de São Paulo o que a cidade é é justamente essa presença diversificada aí dos imigrantes, né? E a gente precisa ter também, olhando para essa realidade mundial, ter consciência que o Brasil hoje é um país que tem uma força no cenário internacional, que é reconhecido e que esses fluxos de imigração, eles vão aumentar sim para o Brasil, vão aumentar e muito diversificado, né? Eu mesmo sempre atuei junto às comunidades latino-americanas, muito pouco com comunidades africanas de outros países, nesses três anos, dois anos e pouco que estão na prefeitura, tenho tido uma experiência assim com dos refugiados sírios, haitianos, países da África, né? Que estão passando por situações muito graves de violações a direitos humanos. Da própria Ásia, nós temos um grupo muito grande de vietnamitas, tailandeses, que se confunde entre os chineses, às vezes a gente trata todo mundo como chineses, mas, na verdade, são uma série, várias etnias que têm, as nações que têm dentro dessa migração. Então, a gente traz um desafio para a gente trabalhar o combate à xenofobia, não tolerar esse tipo de situação, precisa ser investigada e a gente fazer cada vez mais política de valorização dessas populações imigrantes. Como você bem colocou, existe muita desinformação, existe também uma opinião pública que é distorcida em grande parte pela abordagem da mídia. Nesse sentido, os números nos ajudam, eles são reveladores. Nesse sentido, acho que seria interessante a gente enfocar um pouco quais são esses números no caso de São Paulo, tanto em termos absolutos como em termos relativos, até que nós estamos numa cidade com uma população imensa. Olha, nós temos hoje números da Polícia Federal, a gente fala em torno de 390 mil imigrantes na cidade de São Paulo. São dados da Polícia Federal. Por uma população de... Exato. De 20 milhões estão na região metropolitana. No entanto, analisando os dados de consulados, da sociedade civil também, nós podemos falar tranquilamente de 600 mil ou mais imigrantes na cidade de São Paulo. Só a comunidade boliviana é mais de 350 mil pessoas na cidade de São Paulo. Por outro lado, tem aumentado muito o número de imigrantes da África, sobretudo, que são solicitantes de refúgio. Nós temos hoje, só em São Paulo, um pouco mais de 7 mil solicitantes de refúgio, em torno de 2.800 que são refugiados na cidade de São Paulo. Mas o que é interessante é que, se nós olharmos os dados, até 2010, nós falávamos no Brasil de em torno de 950 mil imigrantes registrados. Hoje, nós estamos falando de 1.700.000 imigrantes, pouco mais, que são registrados no Brasil. Deixo, claro, a grande maioria é na cidade de São Paulo. Então, embora haja um aumento muito grande da migração, ainda, eu volto a dizer, é um número muito pequeno. A Alemanha, vou comparar com a Alemanha, porque a Alemanha teve o tempo todo aí na imprensa em relação à questão que está acontecendo no Mediterrâneo neste momento, mas são centenas de familiares de imigrantes que solicitam refúgio anualmente. E, no Brasil, nós tivemos em torno de 3 mil e poucos solicitantes de refúgio neste ano. Então, a diferença é muito grande, de maneira que cabe ainda, o Brasil precisa realmente ter uma política de acolhida. Uma outra questão diante dos números, e que eles também são importantes, nós estamos fazendo junto com a Faculdade de Santa Marcelina, Prefeitura de São Paulo, um mapeamento. Embora nós não iremos chegar a um quantitativo de imigrantes na cidade de São Paulo, mas, pelo menos, é chegarmos à expansão territorial dos imigrantes na cidade de São Paulo. O que a gente tem percebido é que os dados da Polícia Federal, por exemplo, ele não demonstra, está muito centralizado na região de Bom Retiro, Brás, Bresser, mas esses imigrantes já mudaram, já migraram para a região mais periférica da cidade e esse mapeamento vai nos ajudar a direcionar onde nós temos que investir as políticas públicas, seja o curso de português, o trabalho com a saúde, com as subprefeituras, etc. Bem, Paulo, nós já temos cerca de 500 pessoas nos acompanhando e quero convidá-las mais uma vez para que enviem suas questões que serão respondidas no último bloco para este endereço, tv.arroba.fpabrama.org.br. Eu enfatizei bastante, fiz questão de enfatizar no início que a Coordenadoria de Política para Migrantes é vinculada aqui na Prefeitura Municipal de São Paulo à Secretaria de Direitos Humanos. Isso porque em vários lugares do mundo o tema da migração, a questão da migração é tratada como uma questão de polícia, como uma questão de segurança pública. E mesmo no Brasil, a lei que rege as migrações é ainda o Estatuto do Evangelho que é uma lei autoritária um entulho ainda da época da ditadura de 1980 e que nós não, nesse período todo de democratização ainda não conseguimos superá-la. Evidentemente há várias iniciativas em curso e uma em especial que é o PL 2516 que está em tramitação no Congresso e que apresenta uma perspectiva interessante. Mas eu gostaria de ouvir a sua opinião primeiro sobre os problemas do Estatuto Estrangeiro e depois sobre as perspectivas de sua mudança e como você vê especificamente o PL 2516. Esse é um momento importante, você vê, o Brasil o Estatuto Estrangeiro talvez seja ainda uma das poucas leis que são heranças da ditadura militar, que é um período que realmente o imigrante era visto como estrangeiro e como ameaça para o país, para as pessoas, como um perigo para a nação. uma das primeiras coisas é que esse novo PL tenta superar essa visão ao trazer já nos princípios uma visão de direitos humanos, reforçando o paradigma dos direitos humanos, o da não criminalização, da remigração e do diálogo social. Acho que são três coisas fundamentais nesse novo projeto de lei. O Estatuto de 1980 traz uma série de criminalizações que hoje são superadas justamente porque a nossa Constituição é posterior ao Estatuto e ela garante as liberdades. No entanto, a própria Polícia Federal quando vai dialogar com o imigrante às vezes acaba aplicando literalmente o Estatuto. E o mesmo tem acontecido com muitas escolas porque embora a nossa Constituição ela diz que a educação era universal e todas as pessoas têm acesso independente se tiver documento ou não o Estatuto Estrangeiro diz que somente poderá ingressar na escola aquela criança que tiver documentada. Ou isso foi necessário que, por exemplo, a cidade de São Paulo e o próprio estado de São Paulo fizessem em algum momento normas que obrigassem as escolas a receber esses imigrantes. Mas isso não acontece em todo o Brasil. Então, ainda tem escolas estaduais em outros estados do Brasil que impõem alguma dificuldade. Então, essa nova lei supera também essa questão. E tem uma outra questão que eu acho muito interessante do Estatuto que rege também a migração é que ele não permite regularizar quem está irregular no país. Então, qualquer tipo de regularização a não ser que seja uma anistia filho brasileiro matrimônio a pessoa precisa sair do país e voltar. Então, quando uma empresa encontra um imigrante que está em uma situação irregular mesmo aqui no Brasil e que deseja contratá-lo para que isso seja feito esse imigrante terá que viajar e ir para fora do Brasil e voltar. A mesma coisa para um visto de estudante. Então, são questões que essa nova lei de migração procura mudar e realmente dá passos muito interessantes porém ainda tem umas questões que nós precisamos debater e muito. A nova lei de migração por exemplo faz uma diferenciação em termos de imigrantes registrados e não registrados. Cria uma categoria de direitos quem tem mais direitos quem tem menos direitos. Então, essa é uma questão que inclusive já houve vários debates na sociedade civil veio puxando debates onde tocou essa temática. Teve um debate na sexta-feira onde participaram dois deputados que fazem parte da comissão especial e também o diretor do departamento estrangeiro onde esse tema foi colocado e eles se comprometeram a levar para o debate. Uma outra questão que é muito grave nós temos hoje só na cidade de São Paulo mais de duas mil pessoas que são ingressas do sistema carcerário que já cumpriram a pena inclusive. Só que pela atual lei para você conseguir uma documentação no Brasil você não deve estar nem respondendo o processo e nem ter sido processado. Então, esses imigrantes estão em uma situação irregular. Estão em uma situação irregular. Não há perspectiva para que eles possam fazer documentação e também não há possibilidade que eles sejam expulsos do país. Então, para muitos imigrantes que estão em ingressos eles esperam para a expulsão mas é que a questão é quem paga a passagem para esse imigrante voltar. Então, o governo brasileiro não tem feito isso e esses imigrantes independente do desejo de voltar ao seu país ou de permanecer estão na certo limbo sem saber muito o que fazer. E tem uma cláusula na nova lei de imigração que coloca novamente isso implícito a proibição da regularização desse imigrante. Então, essa é uma questão também que precisa ser debatida com muito carinho. Um outro tema que assusta os imigrantes isso tem ouvido dos próprios imigrantes que leram existe também na parte do que pode impedir uma pessoa entrar ao país. e lá existe uma causa que suspeita documento que haja indício de que seja falso. Como é que eu vou medir se há indício de ser falso? É falso ou não é falso o documento que abre possibilidade de a gente colocar muitos imigrantes novamente no sistema carcerário por indício de falsidade de documento. Então, acho que há que debater bastante sobre essa questão e para superar de vez a temática da segurança nós precisamos tirar o atendimento da Polícia Federal. Eu acho que se o Brasil conseguisse fazer isso isso não cabe ao Legislativo a nova lei de migração não consegue fazer essa mudança isso cabe ao Executivo mas o Executivo poderia fazer. precisaria vontade também apoio popular para que isso aconteça e a gente poderia caminhar para que o Brasil num momento como esse de tanta criminalização de tanto desespero de milhares de pessoas que tentam migrar que tentam se inserir de uma forma digna na sociedade o Brasil poderia apontar um paradigma realmente de direitos humanos onde o migrante ele possa ser atendido com eu volto a dizer com a dignidade que ele merece a Polícia Federal não consegue fazer isso até pela própria função da Polícia Federal eu acho que uma coisa é o trabalho no aeroporto o trabalho na fronteira outra coisa é aquele cidadão que se estabeleceu nessa cidade e que precisa ser atendido num lugar diferente do que nós brasileiros nós tiramos o nosso RG gratuitamente pela primeira vez o imigrante paga várias taxas vai para cima de 300 reais se eu perder o meu RG eu volto lá pago sei lá 5 até 8 reais e tenho em dois dias o meu RG o imigrante se perder um documento precisa pagar 300 e poucos reais tanto que os imigrantes falam não posso perder isso aqui 300 e poucos reais para uma segunda via às vezes quando a pessoa já foi até assaltada exato já foi vítima tem que pagar tudo isso então são questões que precisa realmente a gente discutir de maneira muito séria para que a nova legislação também permita flexibilize esse atendimento aos imigrantes tudo bem Paulo você mesmo disse nos lembrou que no ano que vem São Paulo vai receber o sétimo Fórum Social Mundial das Migrações e nós sabemos que você está diretamente envolvido nisso quais são as perspectivas desse Fórum olha muito positiva ontem nós tivemos reunido com alguns membros do Comitê Internacional junto ao secretário Eduardo Soprici e o Rogério Soutira justamente para já ir discutindo como que a cidade poderá receber esse Fórum e o que significa ele também para a cidade para o Brasil e aí é interessante que o Comitê Internacional quando decidiu para o São Paulo tínhamos duas candidaturas tinha a candidatura do México também dois países que traziam dois paradigmas diferentes o México trazia a questão de mostrar para o mundo toda a violação a direitos que acontecem na rota México para os Estados Unidos crianças mortas mães mortas muitas imigrantes realmente sacrificados pelo coriatismo nessa região diante de uma cidade como a cidade de São Paulo que inova traz um paradigma de direitos humanos e que poderia também visibilizar isso para o mundo que é possível se construir política desde uma perspectiva de direitos humanos e o Comitê pesou justamente por esse paradigma então a gente espera que o fórum ao vir para São Paulo possa nos ajudar inclusive a destravar algumas pautas que estão paradas por exemplo o Brasil é um dos poucos países da América Latina que não ratifica a convenção da ONU sobre os direitos dos trabalhadores imigrantes essa convenção foi encaminhada pelo presidente Lula mas se encontra até hoje numa comissão especial da qual os partidos não indicaram ainda os membros para completar então está literalmente parada na Câmara de Deputados uma convenção que é muito importante porque ela fala de proteger os direitos das pessoas independente da sua situação jurídica no país uma outra questão é que o Brasil também é o único país da América do Sul que não reconhece o direito de voto para o imigrante em nenhuma esfera nós temos alguns países como Uruguai e Chile que permite inclusive o imigrante votar para o presidente da república os demais países não permite para o presidente mas pelo menos permite nas eleições locais ou até distritais então essa é uma pauta muito importante que o fórum poderá ajudar a que a gente pressione para que os imigrantes possam realmente ser reconhecidos como cidadãos cidadãos que participam que votam e que sejam votados e por outro lado levar para o mundo como eu dizia no começo uma mensagem de que é possível fazer política sem criminalizar o imigrante e isso é um paradigma sul-americano então o fórum ao ser realizado em São Paulo no Brasil o que estará em debate é como a América Latina trata o tema de imigrantes e é interessante registrar que na reunião do Comitê Internacional vieram para acompanhar a reunião lideranças de 22 países da América Latina e Caribe e que assumiram o compromisso de criar comitês nacionais justamente para fortalecer o fórum social aqui em São Paulo e para a cidade nós esperamos que realmente seja afirmativo dessas pautas que a gente vem trazendo e que os imigrantes aqui da cidade de São Paulo sejam os protagonistas principais da construção deste fórum Muito bem nós já vamos dar início ao bloco com as perguntas daqueles que estão nos acompanhando mas antes eu quero finalizar com uma pergunta no pronunciamento que a presidenta Dilma Rousseff fez agora no 7 de setembro ela disse que o Brasil teria braços abertos para acolher os refugiados a minha pergunta é São Paulo está preparado para receber eu acho que nós avançamos muito em termos de estruturação da cidade para acolhida no entanto há muito o que se fazer principalmente em situação aos refugiados hoje um refugiado quando entra com um pedido demora até dois anos para ser analisado nesse período essa pessoa fica numa situação de vulnerabilidade muito grande e faz com que os nossos abrigos estejam sempre cheios então não há como a cidade se preparar se nós não resolvermos essa questão e a outra é que necessitamos urgente criar estruturas para atender imigrantes em outras cidades do Brasil também eu poderia dizer para os imigrantes que estão chegando em São Paulo hoje São Paulo teria condições de dar orientação de fazer acolhimento mas nós temos um cenário no qual São Paulo é a única cidade que tem equipamentos para atender imigrantes então São Paulo significa um porto seguro para os imigrantes quando a gente olha muitos deles chegam em São Paulo aqui faz-se um trabalho para conseguir emprego o imigrante vai para outras cidades do Brasil qualquer problema que tem ele é obrigado a voltar a São Paulo para que tenha essa orientação então nós precisamos junto com o governo federal potencializar atendimento ao imigrante em todo o país ou principalmente nas outras cidades que hoje são grandes receptores de imigrantes os imigrantes que estão chegando agora eu repito a grande maioria tem São Paulo como trânsito estão indo para outras cidades do Brasil estão indo para o sul do Brasil estão indo para Minas Gerais alguns para o Nordeste inclusive então nós temos desafios ainda pela frente para que a gente possa acolher realmente os imigrantes com essa dignidade muito bem então nós vamos passar agora para as perguntas daqueles que nos acompanham pela internet são muitas perguntas eu quero começar com uma do professor Carlos Ruiz que é professor do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Estadual da Paraíba e que felicita a Fundação Persuabramo por essa iniciativa e que nos faz duas perguntas caro companheiro Paulo como você analisa o comportamento da política migratória brasileira com relação aos haitianos tendo em conta principalmente a Resolução Nacional 97 de 2012 e a RN 102 de 2013 do Conselho Nacional de Migração tendo em vista a impossibilidade jurídica de enquadrar os migrantes pós-terremoto como refugiados à luz de nossa legislação e da Convenção Internacional de 51 essas resoluções apresentam alguma inovação positiva política e jurídica reflete algum tipo de política de hospitalidade por parte do Estado brasileiro qual é a sua avaliação sobre as resoluções e seu processo e a segunda pergunta dele é quais são as outras cidades do Estado de São Paulo em que há significativa presença populacional de migrantes e como se dá a interação da Prefeitura e do Estado de São Paulo no que tange a temática nossa duas perguntas realmente centrais na questão da migração olha em relação às resoluções elas foram e continuam sendo extremamente necessárias justamente pelo fato da lei de migração não dar conta do tratamento jurídico ao imigrante então eu acredito sim que a resolução ela representou um caráter de hospitalidade porque seria trágico que nós não tivéssemos como documentar os imigrantes haitianos o fato de não reconhecê-los como refugiados e que eles tivessem permanecido sem documentação eles seriam presos muito mais fácil para a questão do trabalho escravo documentados já existem imigrantes que estão indo para o trabalho análogo do trabalho escravo então se nós não conseguíssemos documentar essa questão seria muito pior é uma questão viu Carlos que nós precisamos resolver com a nova lei de migração e de certa forma a lei de migração o PL 2516 resolve ao dizer que ao possibilitar o visto humanitário então a situação do Haiti é uma situação realmente humanitária e cria também outros mecanismos para a regulação migratória em relação às outras cidades o que a gente tem percebido que por exemplo Caxias do Sul cidades como Chapecó ou Cascavel tem sido as principais cidades a receber esses imigrantes nós temos um diálogo muito bom seja com os governos dessa cidade ou com as próprias associações de imigrantes dessas outras cidades há uma interação muito boa interagem com as associações de imigrantes aqui de São Paulo também nós fizemos junto com o Estado de São Paulo e com o Ministério da Justiça no âmbito da Comigrar da Conferência Nacional de Imigração é um pacto do qual a Prefeitura se responsabilizou por criar o Centro de Referência Acolhida para Imigrantes o Estado se responsabilizou em criar o Centro de Integração e Cidadania do Imigrante e o Governo Federal se comprometeu em ajudá-los a todos nós nesse processo de fato o nosso Centro de Referência ele tem recursos da Prefeitura mas também do Ministério da Justiça e hoje também já encontra em fase de funcionamento o SIC ali na região do Barra Funda que é pertence ao Estado de São Paulo dificuldades existem nessa questão de pacto federativo justamente pela legislação nacional não prevê responsabilidade aos municípios e aos estados há toda uma discussão sobre o atendimento aos imigrantes e o papel de quem e o que a gente percebe é que acaba não sendo papel de ninguém cabe a uma decisão e no caso São Paulo teve a decisão de criar o Centro de Acolhida para Imigrante e isso precisa ser tratado nessa nova legislação nós propomos inclusive emenda ao projeto de lei e uma emenda que fala diretamente no projeto na lei de imigração que as responsabilidades sobre acolhido atendimento a qualificação dos imigrantes precisa ser feita de forma federativa com responsabilidade dos estados municípios e a união de certa forma você já respondeu a pergunta da Liane de Feira de Santana que nos pergunta se existe alguma articulação entre o trabalho da coordenadoria e uma política nacional para imigrantes mas fique à vontade para complementar se quiser e eu agrego uma pergunta referente a uma questão que apareceu agora na sua resposta que nos foi enviada pela Cássia de Guarulhos que é justamente a seguinte como vocês lidam com o problema do trabalho análogo ao de escravidão entre os imigrantes? Bom a primeira pergunta eu acho que eu comecei até a responder então nós temos um diálogo permanente com o Ministério da Justiça seja para discutir o tema de imigração São Paulo tem sido palco de grandes encontros de seminários a própria Conferência Nacional de Migração foi aqui em São Paulo então a gente vem procurando soluções em conjunto com o governo federal seja com o Ministério da Justiça ou com o próprio Conselho Nacional de Imigração a segunda questão segunda questão tem que me repetir? é sobre o trabalho análogo sobre a questão do trabalho análogo ao trabalho escravo São Paulo criou justamente também nessa gestão um comitê para tratar do tema do trabalho análogo ao trabalho escravo e nós também colocamos dentro do nosso centro de referência um atendimento para os imigrantes que sejam vítimas de trabalho análogo ao trabalho escravo a segunda questão é a conscientização então a gente tem feito trabalho no âmbito dos CAT que são os centros de apoio ao trabalho sensibilização de empresas para que possam contratar os imigrantes de forma regular com carteira assinada é uma questão que existe realmente a gente teve já inclusive alguns casos envolvendo migrantes haitianos e que não foi aqui em São Paulo foi na região de Santa Catarina em São Paulo tem acontecido mais com os imigrantes bolivianos mas uma das preocupações que precisa ter presente é a não criminalização porque em muitos momentos ao se misturar o tráfico de pessoas com migração como se trabalhar a migração fosse trabalhar tráfico de pessoas corre-se o risco da gente dizer que os imigrantes são todos traficados isso não é verdade existe imigrantes traficados mas existe uma grande maioria que realmente veio por vontade e trabalha por vontade própria e estão inclusive crescendo muito e gerando emprego aqui no país então é um tema muito sensível e que é tratado no âmbito do Comitê Municipal de Enfrentamento ao Tráfico e Trabalho Escravo o José Messias que é do Acre é de Rio Branco nos pergunta se a Prefeitura de São Paulo trabalha em parceria com o governo do Acre se há algum planejamento e ele agrega o comentário de que parece a ele que nós continuamos recebendo muitos imigrantes por conta desse comentário final eu agrego uma segunda pergunta que é do Danilo de Blumenau Santa Catarina que é a seguinte em períodos de crise como que vivemos podemos aceitar imigrantes e refugiados? Bom primeiro em relação ao Acre nós superamos aquela fase de dificuldades hoje nós recebemos do Acre em tempo real quando saem os ônibus uma planilha já com a documentação dos imigrantes para que caso tenha algum que não tenha carteira de trabalho então nós já deixamos agendado para quando o imigrante chegar ele tirar essa carteira de trabalho para procurar emprego muito rápido inclusive essa semana teve o deputado Léo Brito do Acre esteve aqui em São Paulo também para a gente conversar então é um fluxo sim que está funcionando mas é claro que como eu disse aqui no começo essa rota do Acre ela precisa ser destimulada com políticas de flexibilização de emissão de visto lá no Haiti precisa diminuir a quantia de imigrantes que chegam pelo Acre e isso facilitaria para o governo do Acre também para a cidade de São Paulo em relação a segunda pergunta que vem de Santa Catarina da questão da crise acho que vale lembrar que os imigrantes vão continuar vindo para o Brasil independente da situação econômica da crise que passe o Brasil até porque quando a gente fala em crise não estamos falando de crise do Brasil hoje nós temos que olhar para o mundo e o mundo realmente está em crise tanto é que o tema do Fórum Social do ano que vem vai ser migrantes construindo alternativas frente a desordem global e a crise do capital quer dizer é um sistema capitalista que enfrenta uma crise sistêmica onde precisa olhar para a África e para os outros países de uma outra forma neste momento numa outra saída não se recebeu os imigrantes mas a gente poderia se perguntar por que continua a guerra na Síria então enquanto houver essa guerra na Síria enquanto houver guerras e massacres na África nós vamos continuar recebendo esses imigrantes e os imigrantes de uma forma ou de outra acabam se organizando e tendo uma renda melhor do que do país de origem e o objetivo do imigrante é chegar aqui e trabalhar e enviar remessa para as suas famílias eu acho que o que nós temos que fazer é cada vez mais incentivar e criar políticas públicas isso é fundamental porque se nós criarmos políticas públicas para que esse imigrante aprenda português para que tenha uma qualificação ou melhor nem só que tenha qualificação mas que nós possamos aproveitar e beneficiar da qualificação que esse imigrante tem nós estamos recebendo isso vale lembrar nós estamos recebendo imigrantes que são engenheiros arquitetos médicos e que estão lavando calçada quando nós precisamos de médicos no SUS precisamos de engenheiros etc que são esses imigrantes então eu acho que nós temos que ter uma política cada vez mais de acolhida mas também de aproveitamento dessa mão de obra altamente qualificada que está chegando dentro de um fluxo de imigração para o Brasil aliás a propósito o Pablo Rio de Janeiro nos manda uma interessante questão segundo o Acnur são países em desenvolvimento e não os desenvolvidos são os países em desenvolvimento que acolhem 86% dos estudiados por que isso acontece? olha isso é uma pergunta bem interessante porque a gente fala já há uns 10 anos da migração Sul-Sul se você olha por exemplo vou usar vou usar o Paraguai que é um país onde eu morei muito tempo você tem 14% da população paraguaia fora do país mas você tem por outro lado ao lado da Grande Assunção você tem aí também pelo menos sei lá em torno de 10% da população do país que são aqueles imigrantes que tentaram chegar até a cidade mais importante do país e dali fazer uma segunda migração e não foi possível então assim além dessa migração isso é um tema muito importante tem essa grande migração interna também e a migração Sul-Sul então hoje o Brasil a África do Sul a própria própria Índia que são países dentro dos BRICS exercem um papel muito importante para a exceção de imigrantes e refugiados também então as populações refugiadas a grande maioria estão no país vizinho o país que está ao lado esses imigrantes não tem condições de sair dali para outros países e por outro lado a repressão é muito forte também então hoje entrar na Europa significa correr um risco de vida muito grande nos Estados Unidos um muro que cada vez aumenta então de fato existe uma grande migração que está ou interna nos países ou então em países vizinhos isso é interessante porque é um comentário que se pensa na África por exemplo se pensa num continente de emigração e no entanto a maior parte dos migrantes africanos está na própria África exatamente estão em países vizinhos dentro da própria África ou às vezes até dentro do próprio país sem conseguir sair para outros acho que a realidade da Colômbia é muito parecida a gente tem um país na América do Sul que tem essa realidade que inclusive daí surge o tema dos desplaçamentos internos que são pessoas que são migrantes forçados dentro do próprio país e aí tem um tema muito importante que eu não poderia deixar de dizer que hoje é um discurso perigosíssimo inclusive patrocinado por organismos internacionais e governos europeus que é a busca do refugiado genuíno então saiu inclusive um pronunciamento do alto comissário da Acnura semana passada que fala o título é interessante é importante diferenciar refugiado de imigrantes e o título é onde nos nos coloca numa confusão tremenda porque de fato é importante porém vamos pensar junto como é que daquele barco que está chegando lá na Europa eu escolho dali de dentro uns que são refugiados e que eu preciso atender e outros que são migrantes e que eu preciso deportar e com o discurso de que o imigrante migra por vontade própria e que se retornar o seu país terá condição de atendê-lo imagina se nós se os haitianos voltassem eu pergunto será que o governo haitiano teria condição de mantê-los não teria então migrante econômico que eu acho que a grande maioria hoje são os imigrantes econômicos de fato é uma migração forçada e que precisa ser atendido então eu acho que são pessoas e toda pessoa merece ser atendida seja ele refugiado ou imigrante econômico que são migrantes forçados sem mencionar toda a questão da migração climática que eu acho que são temas que no Fórum Social de 2016 virão à tona aqui na cidade de São Paulo por falar na cidade de São Paulo então voltando para a cidade de São Paulo nós temos três questões aqui interessantes uma da Aline que é aqui da capital pergunta se vocês na coordenadoria tem alguma política voltada para a região do glicério alguma política específica a segunda é sobre educação da Ana Carolina de Hortolândia aqui em São Paulo ela nos pergunta como as escolas lidam com as crianças imigrantes se os professores têm preparo para lidar com estes casos e a terceira pergunta vem da Valquíria aqui de São Paulo também na capital ela gostaria de saber se há por parte da coordenadoria uma parcela com outras secretarias da prefeitura ou do estado especialmente com a secretaria de cultura na questão da preservação da cultura dos migrantes olha em relação ao glicério isso eu também faço questão de destacar porque o glicério tem sido o que a imprensa mostrou de migração é o glicério no entanto é uma fatia da migração e pelo fato de ter ali no glicério a missão PAS que ela é uma referência histórica para a questão do migrante faz com que realmente os migrantes estejam por ali mas os imigrantes estão em toda a cidade de São Paulo e o olhar da prefeitura de São Paulo é para toda a cidade nós inclusive estamos abrindo junto com a Secretaria do Trabalho na região do glicério uma incubadora de projetos sociais dos quais os imigrantes também são foco desse projeto nós abrimos o centro de referência na região da Bela Vista que está muito próximo ali do glicério e claro temos feito também intervenções culturais já que você mencionou a cultura mencionaram a cultura nós faremos no glicério um tratamento com a população em situação de rua os moradores ali naqueles cortiços ali do glicério com os imigrantes algumas intervenções culturais até prevista de grupos haitianos que vão se apresentar etc é uma região de muita violência mas que não podemos relacioná-la à questão da migração a questão é um território de vulnerabilidade como há outros territórios na cidade de São Paulo mas não por conta da migração há outros fatores que precisam ser considerados e claro sempre atender os imigrantes de acordo de sua especificidade em relação à educação acho que é um dos maiores desafios porque a gente tem recebido também crianças que tem se queixado de tratamentos na educação famílias também que tem se queixado do atendimento nós estamos fazendo começamos neste ano curso de capacitação com os gestores da educação nós já passamos por cinco delegacias regionais essa semana agora inclusive na sexta-feira nós falamos com a delegacia regional de São Mateus onde foi assassinado o menino Braia justamente fazendo a capacitação dos gestores da educação para que eles possam replicar inclusive com os seus professores e para dar essa depois eu falo da questão do comitê que é a intersexualidade mas antes de mencionar a questão da cultura a cultura é importantíssima nós desde que começamos a trabalhar a coordenação do imigrante a primeira secretaria que nós visitamos foi justamente a secretaria de cultura por entender que a cultura ela é um meio de afirmar direitos mas também de dar a conhecer para asidades de São Paulo que são realmente os imigrantes e nós temos dentro do programa VAI hoje tem cinco projetos de iniciativa de imigrantes que são um sucesso na cidade que tem uma visibilidade tremenda entre eles dá para destacar o visto permanente a questão do microcine imigrante e o cantopaque que são três projetos que exploram a questão do hip hop a questão tem um outro que faz vídeos sobre imigrantes tem um outro que exibe os vídeos nas praças que tem o wi-fi além do Ecos Latino também que faz todo um diálogo com imigrantes e cultura digital também mais voltado para a comunidade latino-americana e aí para fechar eu acho que porque responde a tanta pergunta da educação como a questão da cultura o prefeito Leonardo Dade criou foi publicado semana passada o conselho intersetorial de política para imigrantes nesse conselho participam 13 secretarias mais 13 representantes da sociedade civil e do conselho participativo dos imigrantes justamente com essa preocupação de como a gente transversalizar o tema de imigrante algumas secretarias tem sido muito parceira e a gente já construiu agenda de trabalhos como a secretaria de ciência social por exemplo que nós abrimos esses três equipamentos em conjunto feito ações de incentivo para que as pessoas acessem o Bolsa Família com a secretaria do trabalho uma parceria muito importante hoje inclusive o centro de apoio ao trabalho da luz contratou cinco refugiados para fazer o atendimento na língua dos imigrantes a secretaria de cultura nós temos feito várias atividades em conjunto relações internacionais mas precisamos ampliar para ter ideia os imigrantes só os bolivianos tem mais de 40 campeonatos de imigrantes na cidade aconteceu a copa do refugiado que a prefeitura apoiou a ver a secretaria de esporte mas como que a gente através também da secretaria de esporte dá esse apoio para que os imigrantes possam realizar suas competições etc então acho que assim nós temos um momento muito interessante eu analiso a migração isso é importantíssimo a migração do Haiti como muito positiva em termos da visibilidade eu acho que os imigrantes do Brasil devem ser muito gratos aos haitianos por ter colocado o tema na vitrine realmente e ter essa visibilidade provocado aqui São Paulo aprofundizar-se a construção da política migratória que o governo federal também se posicionasse então assim a gente tem um posicionamento da presidente posicionamento dos ministros do prefeito Fernando Haddad sobre o tema da imigração é muito importante porque dá um respaldo político muito grande para aprofundar não só em São Paulo mas também em outras cidades do Brasil as políticas de acolhimento das imigrantes muito bem Paulo infelizmente nosso tempo está chegando ao fim eu queria agradecer muito em nome da Fundação Perseu Abrão e tenho certeza também em nome de todos que nos assistiram pela sua presença pelas suas respostas bastante lucidativas como você mesmo disse acho que é uma tarefa de todos nós que defendemos as ideias democráticas dos direitos humanos jogar luz sobre esse tema combater da batalha da informação e da comunicação combater as ideias distorcidas e valorizar o tema e valorizar o migrante como um ser humano como nós como alguém que tem sua dignidade sua vida e cuja presença em nossos países na verdade deveria ser motivo de orgulho porque isso só enriquece a nossa cultura a nossa economia a nossa vida então quero parabenizar o Paulo agradecer também a todos que nos acompanharam e até o próximo FPA Entrevista FPA Entrevista FPA Entrevista FPA Entrevista